16 mais 4 é 20, menos 8x do centro, mais 20 igual a 17. Ou seja, 8x do centro é igual, eu passei o 8 para cá, 20 menos 17. x do centro é 20 menos 17, são 3 oitavos, é isso? Tá, mas qual é esse x do centro que tu tanto fala? Ah, meu professor, sério mesmo que tu não sabe qual é o x do centro, tu não conseguiu ver meu desenhinho ainda? Não, mas eu quero saber onde é que fica esse x do centro ali que é tão bom que tu não para de falar. Vamos voltar para o professor poder enxergar o x do centro. Não, é o endereço do x do centro que tu compra. Ah, tu me fez apagar, tio, é assim, mas olha, não ajuda e ainda atrapalha o negócio. Eu queria saber onde é que era o x do centro, ele apagou. Tu não falou que tu ia comprar o x do centro hoje para nós? O cara não ajuda e ainda atrapalha, vamos lá, vamos desenvolver de novo. Então, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. X menos x do centro ao quadrado mais o raio que eu parto. Agora que tu vai agora, que me fez apagar tudo, tio. Tá, mas no x do centro fica onde mesmo? No centro. Tá, agora aqui, falando sério, o x do centro é a coordenada horizontal do ponto que é centro da circunferência, certo? Não é o centro da cidade. Não é o centro da cidade. x ao quadrado menos 2 vezes xc mais...